Música Então galerinha, hoje eu vou mostrar pra vocês aqui um boss secreto na missão do parque de diversões de Coney Island Tem um boss secreto aqui, aqui é a missão Ele é um boss, ele é um boss dos exilados, ou que exilados? Os cremadores, tá? É numa parte onde tem vários cremadores vindo pra cima de você, e ele vai tá lá Eu vou, eu vou pular a missão aqui pra chegar logo lá, porque fica quase no meio da missão, ou quase no meio do final da missão, então eu vou pular Galerinha aqui também, ó Tem essa parte aqui, dessa porta secreta aqui, ó Um cabo pra cá, e outro cabo pra lá É muito fácil, ó Em vez de você sair atirando em cada um, ó Só fazer isso aqui, ó Joga uma granada bem no meio, que vai pegar tudo Ó, foi E uma granada bem aqui no meio, que vai pegar tudo Tá vendo, ó Liberou a porta Então, mais fácil do que tá atirando Só joga uma granada em cada, já era Então, bora lá Tchau 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 Então galerinha O boss ele tá aqui ó Dentro da casa assombrada Nós vamos ter que fazer uma mecânica De atirar em 4 ratos Tá Vão ter 4 ratos espalhados Aqui dentro da casa assombrada E na parte dos exilados Dos cremadores vai sair um boss Que se você não atirar nesses 4 ratos Esse boss não aparece Então vamos seguir Vamos pra primeira mecânica Nesse primeiro pedaço aqui da casa assombrada Tem 2 ratos Primeiro ó Tá bem aqui Ó Esse rato aqui No decorrer do cenário vão ter vários ratos Olhos verdes e olhos vermelhos O que a gente vai acertar são com os olhos vermelhos Foi um O segundo tá bem aqui ó Lá em cima ó Foi outro E o outro Tá nessa Os outros dois tão pra cá Tá É o segundo O terceiro rato Tá bem ali ó Lá em cima A porta de De onde a gente vem ali né E lá em cima ó Tirou Já era Ele não confirma mecânica Não confirma nada É só você atirar E o olho E o olho apaga Ó Cês tão vendo Tem vários outros ratos ó Olho verde aqui ó Atire só nos vermelhos E o outro Que é o último né Ele tá aqui dentro Da sala Ó Bem aqui no cantinho ó Atirou Foi É só ativar o computador agora Que vai sair Nas ondas dos cremadores Que vai vir É Vai vir o boss E o outro Olha o boss ali Estão vendo ali o boss? Olha lá Ratingan Ratingan né Eu estou com um build de clutch aqui Olha lá ele Vamos tentar chegar perto dele Olha aí Então agora é só matar E está aí o boss secreto Ele não dropa nada demais Assim como qualquer outro boss Ele dropa o mesmo Ele dropa sempre dois loots Igual o Yannick, os caçadores Pode ser que tenha uma chance de vir drop alto Pode ser Mas não é certo Então está aí para mostrar para vocês mais um boss secreto em Coney Island Então esse vídeo era só para mostrar mesmo esse boss secreto Obrigadão aí por quem assistiu Não esqueça de se inscrever E dia 22 do sorteio está na descrição das lives e dos vídeos que eu faço Eu sempre deixo as regras para participar do sorteio O sorteio do processador E 5 que vai ter no dia 22 Na live do dia 22 Eu vou anunciar o vencedor na verdade O sorteado Então Obrigadão aí para quem assistiu É nóis Valeu Nós somos a divisão E aí E aí E aí